Um pente fino no programa Bolsa Atleta devolveu aos cofres públicos cerca de 13 milhões de reais em 2017. O número foi apresentado pelo ministro do esporte, Leonardo Pisciani. Em entrevista à imprensa em Brasília, o ministro ainda defendeu o uso do esporte como ferramenta de inclusão social e citou ações do governo que estão rendendo bons resultados. Acho que o ministério pôde, primeiro, ter muito sucesso na organização dos Jogos Olímpicos, junto com todo o governo federal e também com o governo do Rio de Janeiro. Tivemos, num momento posterior, a organização do ministério para otimizar os nossos programas, tanto os programas de incentivo aos atletas de alto rendimento como o Bolsa Atleta, que será objeto de uma revisão, um programa que tem 13 anos e teve uma revisão há 7 anos atrás e está no momento de se reaperfeiçoar novamente. É um programa de sucesso, maior programa de incentivo e de fomento direto a atletas de alto rendimento do mundo. Na área social, nós reiniciamos os investimentos no esporte educacional e no esporte de inclusão social, renovamos o programa Segundo Tempo, renovamos o programa de esporte e lazer nas cidades e lançamos o programa Brincando com o Esporte, que é um programa voltado para crianças, sobretudo no período de férias, nos períodos de férias escolares. Tivemos um avanço significativo na redução do estoque de processos de prestação de contas estavam acumulados no Ministério, já reduzimos a metade do que tinha não analisado quando assumimos o Ministério e isso gerou a possibilidade do retorno de recursos, da devolução de recursos ao Ministério, cinco vezes maior no ano de 2017 do que o que tínhamos tido, por exemplo, no ano de 2015 e pelo menos duas vezes e meia maior do que o que tivemos no ano de 2016. Então o Ministério priorizou também um ajuste de gestão. Em parceria, nós renovamos, por exemplo, a nossa regulamentação de governança das entidades esportivas, com a edição de uma nova portaria em que se limitou o teto de gastos na área meio, fazendo com que sobrasse mais recursos para o investimento na atividade fim das entidades esportivas, recursos advindos do repasse da lei Agnello Piva, do repasse dos recursos das loterias destinadas ao Comitê Olímpico, ao Comitê Parolímpico, ao Comitê Brasileiro de Clubes. Introduzimos mecanismos de transparência na gestão das entidades, com obrigatoriedade de tornar públicos os seus convênios, os seus contratos, também tornar públicos os valores pagos, por exemplo, de salários aos dirigentes esportivos dessas entidades. Afinal de contas, esse é um recurso público. Tivemos a assinatura, assinamos um termo de ajustamento de conduta inédito com o Comitê Olímpico Brasileiro, que permitiu ao Comitê Olímpico Brasileiro se reorganizar, se tornar mais transparente. E, por fim, a partir de uma carta aberta, divulgada pelo Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico reformulou a sua Assembleia, o seu colégio eleitoral, abrindo um espaço maior à participação dos atletas, saindo de apenas um representante dos atletas que tinha direito a voto na Assembleia do Comitê Olímpico para 12 atletas com direito a voto, um terço dos participantes da Assembleia Geral do Comitê Olímpico. Então, o Ministério buscou fazer esse papel também de formulador do esporte brasileiro, conectado com esse desejo de uma maior participação, de uma maior necessidade de gestão mais eficiente. Falar um pouco dos Jogos Olímpicos de Inverno. O Brasil está concedendo o Bolsa Atleta para alguns atletas de esportes que não são tradicionais do país. O porquê disso e qual é a importância para incentivar outros nichos de esporte que não são realizados com tanta tradição no país? O valor desses investimentos? Olha, nós pretendemos sempre, no que tange ao esporte de alto rendimento, que o Brasil conquiste cada vez mais posições de destaque no cenário mundial. Afinal de contas, isso mobiliza a sociedade, faz com que as pessoas tenham mais interesse em praticar esporte através dos ídolos. Sigam o exemplo e o espelho dos ídolos. E é importante que para que o Brasil se transforme efetivamente em uma potência esportiva, é que nós tenhamos uma participação positiva, significativa, no mais diverso espectro de modalidades esportivas. Evidentemente, no que tange às Olimpíadas de inverno, nós temos uma delegação pequena, de apenas nove atletas, até uma razão fática, que é a nossa condição climática. Nós não temos praticamente, nós não temos neve, nem estações de prática de esporte de inverno no território nacional. Então, essa preparação dos atletas normalmente é feita no exterior, não há uma tradição muito grande. Mas nós temos nove atletas que conseguiram índice, se destacaram entre os melhores do mundo, vão representar o Brasil, conduzirão a bandeira brasileira nos Jogos Olímpicos de inverno e merecem todo o apoio por parte do Ministério do Esporte, por parte do governo federal. A bolsa que eles recebem, ela segue o mesmo padrão do Bolsa Atleta que todos os atletas olímpicos, paralímpicos recebem. Eles têm que estar entre os melhores do mundo, tem que estar classificado, no caso deles, são Bolsas Olímpicas, eles estão classificados para a edição dos Jogos Olímpicos de inverno. O Bolsa Atleta, ele vai na categoria Olímpica e na categoria Pódio, ele vai desde R$ 3 mil a R$ 15 mil, dependendo da perspectiva que o atleta tem de conquistar uma medalha, de conquistar uma vitória. Então, assim, a frase, o Ricardo, o senhor daria para esses nove atletas que podem ser o começo de um futuro para o Brasil nesses esportes, é uma fala de incentivo e de apoio do governo federal para eles? Exatamente, é uma fala de total incentivo aos nossos atletas, como eu disse, eles estarão representando o nosso país e a classificação deles, e as vitórias que eles conquistarem, e não necessariamente a conquista de medalhas, mas o seu esforço, a sua participação, a sua determinação nessa edição dos Jogos Olímpicos de inverno, serão certamente motivo de orgulho para o Brasil. Então, a nossa fala é no sentido de que nós, como brasileiros, e o Ministério do Esporte, como responsável pela gestão do esporte brasileiro, se sente orgulhoso com esse feito, com essa participação deles. O senhor falou lá sobre as cinco novas modalidades olímpicas, que foram criadas justamente para atrair os jovens. Como que o Brasil está trabalhando para alcançar esse objetivo? Olha, são modalidades que no Brasil já fazem muito sucesso, na sua maioria, o surf, o skate, o karatê, sobretudo. Também a escalada, o beisebol, a gente ainda está em um estágio ainda mais inicial, apesar de já termos um trabalho sério realizado no fomento do beisebol. Mas eu diria aqui que no surf, no skate e no karatê, o Brasil já é uma potência, pelo número de praticantes, nós temos milhares de praticantes dessas modalidades em todas as nossas regiões e temos atletas de sucesso. No surf, nós temos dois campeões mundiais, no skate, nós temos campeões mundiais, no karatê, o karatê já fazia parte, por exemplo, do programa dos jogos pan-americanos, nós temos medalhistas pan-americanos no karatê, temos campeões mundiais. Então, eu acho que o Brasil tem muita chance. Esses esportes podem nos favorecer, podem nos levar à conquista de medalhas na edição de 2020, na edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ministro, eu queria que o senhor falasse só sobre o valor dos investimentos para o esporte nesse ano, se a gente tem algum valor, alguma soma. Olha, nós mantivemos basicamente o nível de investimentos do ano passado. serão investidos cerca de um, em todas as ações do Ministério, algo em torno de um bilhão de reais. Para dar alguns exemplos, por exemplo, no programa Bolsa Atleta, nós investimos 120 milhões de reais, devemos manter esse nível de investimentos nesse ano, contemplando cerca de 7 mil atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros, desde a categoria escolar, desde a categoria de base, até os medalhistas olímpicos e atletas que lideram os rankings mundiais. Legenda Adriana Zanotto